Fala pessoal, tudo certinho? Onde a notícia acontece? Seu parceiro de sempre, Fabiano Cavalari, parece. Agradecendo sempre a Santíssima Trindade e Nossa Senhora, junto e claro a todos vocês que estão conosco no canal. Sem a participação de vocês, nós não existimos. Critique, elogie, compartilhe e deixe seu joinha. Líticas e sugestões construtivas também são sempre muito bem aceitas. E, se ainda não tem inscrição, por favor se inscreva e também divulgue o nosso canal para todos os contatos. Então, não tem razão de ser. Estamos na segunda-feira, dia 6 de junho de 2020. Sino que vocês estão ouvindo no fundo da Igreja de Santo Antônio de Pado, aqui do Campo Selísio em Ribeirão Preto. Apontando para meio-dia. No meu aqui são 11h56, 93% da bateria do celular. Muito bem. Como eu não estou muito a par da notícia, a gente vai falar a respeito dela e dar um leve pitaco, modo de dizer. Se não me engano, foi na última quinta-feira ou sexta-feira, uma postagem no status do WhatsApp que colocaram do A Cidade On, o Jornal A Cidade na internet, a página, né? Porque o Jornal A Cidade não é mais de papel, ela é só virtual. Então, o A Cidade On, dizendo que... Essa questão do lockdown em Ribeirão Preto, né? De não acontecer e tal. Só que parece que o MP, que é o Ministério Público, se não me engano. Agora, não sei. Por isso que eu não estou muito a par. Então, a gente tem que falar o que a gente tem propriedade. O que não tem propriedade, a gente vai cerceando, né? Assim, na medida do possível, vai falando sobre o assunto. Então, de que o Ministério Público, talvez, exigiria uma... Talvez uma fiscalização, mas uma atuação maior com relação às pessoas irem ao supermercado durante a pandemia aqui em Ribeirão Preto. Bom, tudo bem que eu preciso me adentrar mais no assunto. Só que a gente já tem uma leve ideia, né? Se é realmente nesse sentido, por quê, né? Por que será? O que vocês acham sobre isso? Questão aí, porque o supermercado precisa, né? A pessoa precisa comprar seus produtos, comida, se alimentar, enfim. Às vezes paga uma conta também, outras coisas. O que vocês acham sobre isso? Uma ótima semana a todos. Muito Deus no coração. E com a Santíssima Trindade Nossa Senhora junto, a gente chega lá. Quando a notícia acontece, o Bênue Cavalara aparece. Na bota. Boa.